Música Voltamos com mais um bloco do nosso momento esportivo Vamos fazer a entrega dos prêmios aos vencedores Da promoção das camisas do BMG Montesclavos Já está aqui no nosso estúdio a garotinha Ana Júlia Andrade de Oliveira É uma das torcedoras mais acesas do vôleibol de Montesclavos Ela tem 4 anos de idade É fã do Salsa A entrega da camisa da promoção do momento esportivo O atleta Thiago Salsa, ídolo da tecida do BMG Montesclavos Entregado para a garotinha Ana Júlia, 4 anos de idade Foi a ganhadora, ela ligou A mãe dela está aqui também A Anis, as duas participam, acompanham a equipe do BMG Montesclavos Está feliz da vida? Aí Júlia, mostra a camisinha aí Mostra a camisa ali para a galera Mostra a camisa lá É criança, adulto, é jovem, todos adoram Mas ele é um cara bacana mesmo Salsa, um cara sensacional Vamos torcer para ele arrebentar nessa Superliga de 2011 e 2012 Nós vamos convidar mais outro ganhador É o outro Thiago Vem cá Thiago, entra aqui no estúdio Vai receber das mãos do atleta Pode entrar por ali mesmo? É de Thiago para Thiago, né? Thiago Salsa e Thiago Magalhães Ele é funcionário da Valê E é torcedor do BMG Montesclavos e é fã do Thiago Salsa Thiago Magalhães, como se sente agora vestindo a camisa do BMG Montesclavos e recebendo as mãos do seu Hidro? Como se fosse um jogador mesmo Falta no tamanho um pouquinho Só vindo para o Edson Só vindo para o Edson Aí, você queria ver o Hidro? Está aí perto, pode fazer pergunta para ele, fica à vontade Isso é um momento esportivo, pode fazer, fica à vontade É, como o Rubi falou que você está vindo para cá, né? Eu queria saber como é que está sendo essa experiência sua de vida morando aqui em Montesclavos Nessa terra do calor aqui, como é que está sendo essa experiência sua? Falar em calor, está um calor, né? Bom, eu, graças a Deus, me adaptei muito bem aqui em Montesclavos Tive uma recepção muito boa por todo mundo aqui E como o Rubão falou, se depender de mim, eu vou ficar até morrer Vai casar Vai casar aqui, vai casar aqui, está doido para ficar aqui Todo mundo que vem para cá fica assim Tiago, fica à vontade, pode fazer mais perguntas É toda hora que você tem o Hidro do lado, né? Então, nós agradecemos ao Tiago Magalhães E a Anne e a Ana Júlia Anne, porque está sempre coladinho com a filha dele Não é para ser diferente Continue ligando, essa promoção foi a nossa segunda promoção A outra promoção está valendo 3214-4588 É o número do telefone Você liga para cá e vai concorrer a quatro camisas Do Rally dos Sertões O Johnny vai viajar lá para Goiânia Vai ser dia 9 E vai encerrar em Fortaleza E de lá nós teremos informações A respeito, porque o Canal 20 vai estar acompanhando O Johnny vai estar com duas câmeras Na moto dele, uma na frente E outra atrás acompanhando Documentando, nós vamos estar aqui passando informações Eu quero agradecer mais uma vez aos meus amigos O Tiago Salsa Cara bacana que está sempre conosco Gosto de estar com o Salsa Uma vez nós temos um programa aqui O aniversário do Vitão Ele foi o repórter, né Salsa? Eu fui cinegrafista Foi cinegrafista, né? E Vitão foi o repórter? Foi o repórter Foi um fato bacana Salsa, muito obrigado Eu sei que ele vai treinar Agora nós tiramos Salsa do treino Tiago Outro Tiago Magalhães Muito obrigado Anne e Ana Júlia Gostou do presente? Gostou? Você gosta do Salsa? Gosto, acompanha ele sempre, né? Continua Com eles nós vamos encerrando mais um Momento Esportivo Agradecer a audiência e a sintonia de todos Sintonizados aqui no nosso Momento Esportivo Lembrar que esse programa É um oferecimento da Karine Lessa Confecções Uniformes com estampa em sublimação Mais informações? 3, 2, 1, 2, 32, 21 Estaremos na quinta-feira lá no Parque de Exposição Na Fênix Fazendo a abertura e o lançamento do time de Red Ball Um abraço a todos E até o próximo programa Música 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 Legenda Adriana Zanotto